Nossa, se foi o Selbridge que deixou esse aqui, porque ele me falou que ele matou um trabalhador. Eu vou matar esse filho da puta que me deu um enigma que eu fiquei cinco horas fazendo esse arrombado do caralho. Esse filho de uma puta fez um enigma. Não, 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 não. Eu tenho... Mano, esse puto. Não, nem fudendo que essa é a saudação do meu maninho, esse fodido. É tudo por culpa do ursinho. É tudo por culpa do ursinho. É tudo por culpa do ursinho o quê? É tudo por culpa do ursinho que essa merda vai acontecer, mas, 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 mas... Reprimido e fechado, não mais vou conter, a ilha vai acabar, é tudo por culpa do ursinho. Numa casinha solitária eu vivo, rodeado de morte em volta dela. Mano, nessa primeira frase eu pensei, será que é o quarto da morte do Selbridge? Se eu ficar na casinha, a morte desaparece. Não, mas daí essa parte não faz sentido. Se eu sair, a morte volta. Eu quero sair dela, quero que todos caiam, quero ver o sangue a correr, quero observar o sofrimento. Eu era tão bom nisso, a cada golpe um riso. Pior que esse era o Selbridge. Pior que, mano, o Selbridge me contou que ele matou a porra de um agente da federação. Eu não acredito que esse fodido, filha da puta, deixou um bagulho pra eu passar a semana. Que arrombado do caralho, eu vou me matar. Até ele pagar por tudo, consequências ele diz. Mas é ele que vai pagar, afinal, ele sabe com o que lida, ele sabe quem eu sou. Reprimido e fechado, não mais vou conter, a ilha vai acabar. É tudo por culpa do ursinho. Mano, essa porra dessa carta veio do Selbridge, esse merda. Eu não acredito que ele fez o Lore com os ADM. Eu tô, mano, eu tô torcendo muito pra ele não ter feito isso. Vocês não estão entendendo o quanto que eu tô torcendo pra não ser ele. Eu tô torcendo... Mano, será que a casinha é porque, tipo, ele fica em casa com o Roer, mas quando ele sai da casa sem o Roer ele não se sente mais feliz? Mano, eu quero matar esse corno desgraçado. Eu quero matar esse merda. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Eu vou botar o texto no livro, mas eu não acredito. Eu, eu não... Eu não acredito. O que que eu faço com uma informação dessas? Meu Deus do céu, o que que eu faço com uma informação dessas? Gente do céu, o cara dropou a bomba do século na minha mão. O que que eu faço com uma informação dessas? A única pessoa que eu sinto que eu posso contar um bagulho desses é o Bad Boerrello, que lutou com ele no bagulho. E o Bad Boerrello vai olhar pra minha cara e vai falar assim, pô não, nem foi tão ruim assim, acho que, acho que não é o Celbit não. Mano, não sei... Nossa senhora! Mano, que assim, se eu falar pro Roer, o Roer morre do coração. Morre de tristeza, talvez, de dor, de sofrimento. Eu acho que o único que tem, que tem, que tem, bueno, coração pra ouvir um negócio desses deve ser o Bad Boerrello. Amém.